As nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais, vosso chamado e testemunho. Abre o mesmo evangelho, gente de boa vontade e a glória passa em Deus, gente aberta a verdade e não exista em mim. Aleluia, 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 o Espírito se perdeu só na vida. A palavra do evangelho, o Senhor esteja convosco, que está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclamava sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntava, Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou Jesus, Senhor, o que vai ser este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e que esse escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor!